Resgatando a cultura por meio de repertórios originais e histórias incríveis, o SESC Serviço Social do Comércio e vários grupos tradicionais de música tem desenvolvido programações para fortalecer a identidade popular. O Sonoro Brasil é um projeto de circulação musical que tem como finalidade fazer circular por todo o território nacional todos os 27 estados e o Distrito Federal sons, apresentações musicais que são de difícil acesso ao público mais popular, ao público em geral. Então esse é o objetivo, levar para todos os cantos do Brasil, todos os locais onde tem SESC essa cultura, essa coisa tão rica que é a cultura brasileira. Em sua 20ª edição, o Projeto Sonoro Brasil apresenta o tema Na Pisada dos Focos uma expressão típica da região nordeste do país. A dança do coco atravessa gerações, é uma tradição que é passada de pai para filho que é toda a identidade cultural de um povo. Eles vieram da cidade de Aquiraz, a primeira capital do Ceará, uma região praiana que guarda em suas raízes a união da cultura negra com as tradições do povo indígena. E ali tinha uma pequena vila de pescadores e uma aldeia indígena e as embarcações adentraram em nossas terras, trazendo com eles os negros e a partir dessa cultura afro, foi se misturando com uma cultura indígena também e daí nasce a dança do coco na praia de Iguape, a dança do pescador. Uma dança sapateada de ritmo acelerado, sempre em pares, acompanhada pelo som do carrom e do ganzá. Por trás de toda animação e gingado, existe o valor da cultura e a responsabilidade em passar adiante uma história rica e cheia de tradição. Eu estou dentro do coco desde 15 anos de idade, que canto coco, estou com 67. E eu acho que a maior alegria que eu sinto na minha vida é cantar coco. Pra gente é uma questão de honra e mérito estar representando o nosso antepassado, os que ficaram em casa, porque assim, pra gente a maior gratificação é estar levando e compartilhando dessa nossa cultura raiz. Envolvidos pelo ritmo e pela musicalidade, homens, mulheres e crianças se renderam ao coco do Iguape. Olha, no início eu me senti um pouquinho desnorteada, eu fiquei me sentindo dançando meio estranho, mas os nossos amigos aqui falaram que foi ótimo. E é mais fácil, quando você começa a pegar o ritmo do instrumento, você leva tranquilo, é muito legal dançar. Sempre que eu posso, eu participo. Sempre que chama no palco pra dançar, é bom, porque a gente vivencia isso, não só observando, mas na prática. Que é diferente, você olha, mas na hora que você vai fazer, o que você vê é diferente do que você faz. O que você vê é diferente do que você faz.